E termina hoje a festa de São José Operário no Mogilar, aqui em Mogi. Tem quermesse o dia todo, já às 6 horas da tarde, tem missa seguida de procissão pelas ruas do bairro. São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. A festa de São José Operário, lembra o pai de Jesus, o pai adotivo, que era carpinteiro? E essa festa sempre ajuda a realçar duas coisas. Primeiro, a dignidade do trabalho. O trabalho não é apenas construção de coisas, mas é a transformação da própria pessoa, a participação na obra criadora de Deus. O homem trabalhando se aperfeiçoa, além de aperfeiçoar a própria natureza, a própria criação. E também realçar a questão da justiça, da dignidade do trabalho, as condições também dos trabalhadores. Além da fé e da oração, o Dia do Santo é comemorado pelos fiéis com festa. A tradicional quermesse é a reunião da comunidade para celebrar a data. Tem comida, bebida, doces e diversão para as crianças. Para você, o que tem aqui que não pode deixar passar, que é... Vem para a festa, tem que experimentar. Tem que ter o churrasco, é o melhor, o tortinho também é muito bom, tá? Primeira vez que vem até a quermesse, estou vendo que já experimentou bastante coisa. O que comeu até agora? Um churrasco e dois tortinhos. Está aprovado? Muito bom, muito bom mesmo. Tudo que é arrecadado é usado para manter a paróquia no Mugilar. Nós temos a intenção de colocar duas portas laterais para facilitar a saída das pessoas e melhorar a questão da calçada, pintar a igreja. Com o dinheiro da festa do ano passado, nós fizemos uma reforma interna da igreja que ficou muito bonita. O povo gostou bastante. É claro que tem aqueles que precisam trabalhar para garantir a festa, mas o esforço vale a pena. Certamente, é um sacrifício bem-fazejo, tudo por São José Operário, pela comunidade, pelo bairro do Mugilar, por Mogi das Cruzes, que a gente sabe que é uma cidade com uma certa tradição. E isso, como eu nasci, sou mojiana, eu acho que a gente arraiga mais os valores. O telejornal Mogi News termina aqui. O telejornal Mogi das Cruzes